Só por uma provocação, de facto é um banco público e ainda bem que dá bons resultados, isso naturalmente que nos conforta. É um banco que teve, é um dos bancos que é auditado pelo BCE e que melhores resultados teve e, portanto, dessa dimensão daquilo que foi o trabalho e o empenho que os trabalhadores têm vindo a fazer na Caixa Geral Pós, depois de um período difícil que houve, e no momento em que se fala muito na valorização social, estamos numa campanha que é preciso, que alguns candidatos já dizem que é preciso associar a valorização salarial àquilo que é produtividade. Ora, o setor financeiro, estamos em frente a uma empresa que tem um maior índice de produtividade da Europa, portanto, o governo dá as instruções, mas parece que as empresas públicas não são obrigadas a acatar aquilo que são as instruções de quem tutela as empresas e, portanto, a Caixa Geral Pós não acompanhou isso, ou pelo menos deu a alguns. Hoje nós estamos aqui, trabalhadores reformados, pré-reformados, para mostrar a esta administração que estamos com vontade de ser reconhecidos pelo nosso trabalho, queremos condições de trabalho para prestar um serviço de trabalho digno, queremos também ser reconhecidos e valorizados. Entra aí também a questão salarial, portanto, a Caixa vai apresentar agora os lucros do 2023, que são superiores a mil milhões de euros de lucro e apresenta uma proposta miserável de 3,25% e aumentos salariais. A nosso ver, nós merecemos outro tipo de reconhecimento para quem trabalhou para o alcance desses lucros. Principalmente esta atitude da administração da empresa de encerrar qualquer tipo de negociação, não respeitando aquilo que é a negociação efetiva com os sindicatos e avançar com um aumento de 3%, não correspondendo aos anseios dos trabalhadores. Da nossa parte, da CGTP, os trabalhadores vão ter toda a solidariedade e da parte da administração, contem com esta luta, com esta mudura humana, que de facto é a resposta concreta àquilo que é a atuação da administração da Caixa de Depósitos. Estou a demonstrar o meu desagrado com as condições de trabalho atuais e desde que a administração veio, desde que a administração chegou, tem degradado constantemente as condições de trabalho dos trabalhadores, nomeadamente as suas condições salariais, e é um cumular de situações que me leva a estar aqui hoje a protestar e a aderir esta greve. O que tem sido sempre feito por esta administração é ataques constantes à contratação coletiva e aos direitos dos trabalhadores, nomeadamente quando renunciaram ao acordo de empresa unida naturalmente e que regredimos em termos de direitos dos trabalhadores. A questão salarial atualmente, numa lógica em que os lucros são abissais e o trabalho dos trabalhadores tem sido essencial para passar esses lucros astronómicos, a não valorização dos trabalhadores é claro que é a gota d'água que fez transbordar o copo. A Caixa de Depósitos tem um processo negocial aberto, que não fechou, e portanto queremos ouvir os nossos colaboradores como sempre quisermos e é à mesa que nos temos que entender. Há um velho princípio que já ouvimos, que é a vox populi, que é pagar mais tarde melhor e receber o mais cedo possível. Nós neste momento, independentemente daquilo que for o resultado das negociações, já avançámos com aquilo até onde poderíamos ir. E comparando o aumento, que já está processado, com aquilo que outros bancos estão a oferecer e que não estão com manifestações nem com greves à porta, o nosso é maior. Acaba a Caixa a fazer uma coisa muito simples, que é cumprir o seu papel. E acima de tudo, o papel mais importante que a Caixa tem é de servir os seus clientes e contribuir dessa forma para melhorar a qualidade de vida das pessoas, permitir-lhes o acesso à habitação, que tem permitido. Temos a maior carteira de crédito à habitação no mercado e temos continuado a crescer cota. Portanto, é porque somos concorrenciais e acho que estamos no bom caminho. Nós estamos solidários, certamente, com o direito dos trabalhadores da Caixa a fazerem-se ouvir, porque este é um banco público, que é na verdade muito mais do que um banco, deve ser um fator de coesão, deve ser um fator de boas práticas de trabalho. É um banco que nós todos, cidadãos, contribuintes, ajudámos sempre que foi preciso. É um banco que também já foi chamado a ajudar o resto da banca e quando chega a altura de ajudar os trabalhadores, que são o seu pilar, que são quem leva a Caixa para a frente todos os dias, a Caixa deveria ser um exemplo no país de boas práticas de trabalho, um exemplo de mostrar para onde é que a economia do país pode ir, quando se fala tanto que é preciso subir salários, a Caixa teve mil milhões de euros de lucro, pode fazê-lo e deve fazê-lo e é uma pena chegarmos aqui e vermos que os trabalhadores da Caixa não sentem o respeito que lhes é devido. Totalmente. Nós verificamos que a Caixa Geral de Depósitos, sendo o Banco Público, tem que responder também às reivindicações destes trabalhadores, não só ao fim do assédio, à valorização das suas carreiras, à valorização dos seus salários. Nós precisamos ter os balcões da Caixa por todo o país, não contrariar esta política de encerramento de balcões, de perda de cota de mercado, de uma Caixa cada vez mais pequenina e que o único objetivo que tem é apenas um lucro. É importante e é positivo que tenha lucros, mas esse não pode ser o único objetivo da Caixa. A Caixa tem que estar presente no território, tem que ser garantido os serviços às populações, tem que ser garantido condições laborais de qualidade e salários para os seus trabalhadores. Isso é fundamental e por isso os trabalhadores têm muita razão na reivindicação que aqui trazem e o PCP e a CDU aqui estão para apoiar também esta reivindicação. Sim, a Caixa Geral de Depósitos vai anunciar lucros superiores a mil milhões de euros. Os trabalhadores hoje fazem greve por todas as boas razões. Reivindicam um aumento de 6%, é mais do que razoável. São salários que foram comidos pela inflação. Um administrativo da Caixa Geral de Depósitos ganha o salário mínimo, um técnico entrar a ganhar cerca de 900 mil euros. É pouco dinheiro para a relevância do seu trabalho. A Caixa Geral de Depósitos precisa de mudar não só a sua política salarial, pagar o que é devido a estes trabalhadores, mas também mudar a sua política em relação aos juros, ao crédito à habitação. A Caixa Geral de Depósitos deve ter uma política pública que baixe o crédito à habitação, trabalhar para as famílias, mas também funcionar melhor para quem constrói a Caixa Geral de Depósitos todos os dias. Por isso o Bloco de Esquerda está solidário com as reivindicações de quem hoje faz greve. É uma grande greve, mais de 80% da adesão. E ela é forte porque os trabalhadores sabem que têm razão do seu lado. A Caixa Geral de Depósitos deve ter uma política pública que faz greve. A Caixa Geral de Depósitos deve ter uma política pública que faz greve. A Caixa Geral de Depósitos deve ter uma política pública que faz greve. A Caixa Geral de Depósitos deve ter uma política pública que faz greve.